Olá, bom dia! Estamos iniciando mais um Líder Piauí. Uma pessoa de sucesso é aquela que supera a si mesmo, busca seus próprios caminhos e não desiste. Ser reconhecido por honras e méritos é uma das vitórias de um líder. Ney Rubens é professor de idioma com foco vocacional. Com formação em letras e ciências contábeis, o piauiense formou-se na UEPG, em Ponta Grossa, no Paraná, e possui especialização no King Street College, em Londres. Ney é consultor e instrutor do SEBRAE, escritor do livro nacional The Language of Authors in English, e especialista em andragogia, ensino de adultos, e possui prêmios reconhecidos internacionalmente. E é com o Ney que eu converso agora. Bom dia, Ney! Bom dia! Prazer estar aqui, Marcos. Olha, um grande currículo você tem e uma bela história. Bom, é um currículo que ainda tem-se muito a construir, né? Ah, sem dúvida! Isso é uma construção. Você acaba construindo ao longo da vida. Mas, Ney, nosso objetivo maior aqui não é contar apenas o Ney como está hoje. Quero contar um pouco para o nosso telespectador toda essa tua experiência, essa tua bagagem adquirida ao longo da sua vida. Vamos começar pelaquela fase tão fundamental na vida de qualquer ser humano que é a infância. Como é que foi a tua infância? Fala um pouquinho pra gente. A minha infância foi bem normal, né? Então eu era um menino bastante criativo, gostava de brincar de força parte, de falcon, pular do pé de manga, jogar bola no quintal. Assim, é uma infância bem andar de bicicleta com os amigos. Foi uma infância bem apegada à questão que hoje em dia não se vê mais, né? Você tinha muitos amigos nessa época? Eu tinha muitos amigos. Eu sempre tive um ciclo de amizade muito grande. E a vida social naquela época era bem mais intensa. Sem dúvida. Bem mais criativa, né? Era mais fácil, a dona era mais propícia. Mais propícia, não se tinha tecnologia. Então, não que a tecnologia seja uma coisa ruim, mas acaba afastando isso. Eu costumo dizer que aproxima quem está longe e afasta quem está perto. Acaba acontecendo isso, né? Exato, perfeitamente. E nessa infância, você conseguia se identificar já como um líder, como alguém proativo, à frente dos demais coleguinhas? Não, na verdade, a minha infância eu fui um pouco podado, porque a criatividade era vista até um pouco como um empecilho para fazer o que é normal, o que todo mundo fazia. Então, eu acho que, às vezes, naquela época não se tinha essa visão de empreendedorismo que se tem hoje, não tinha aquela questão de, ah, o meu filho tem tendências para fazer um curso de, sei lá, de medicina, de engenharia. Meu filho pode ser um artista, meu filho pode ser... Não se tinha esse leque de oportunidades que se tem hoje. Não, então a gente acaba sendo afunilado para o mesmo curso de vida profissional. Acaba até tendo que seguir o exemplo dos pais, né? Isso, perfeitamente. Ou fazer o que o pai te obriga a fazer, né? Sim. Realizar o sonho do pai. Do pai. Ou ir por um caminho que é, entre aspas, um caminho de sucesso. Você teve pais rígidos? Não, na verdade, o meu pai, ele não era muito presente, infelizmente. Ele viajava muito. A minha mãe, que realmente tomava conta dos filhos, e ela que era responsável pelos filhos. Nós somos quatro, né? Quatro. Sou eu, dois irmãos e uma irmã. Ou seja, na responsabilidade dela eram ali quatro crianças. Isso, quatro crianças, isso. Acabava realmente tendo necessidade de, às vezes, impor um certo recurso. E minha mãe foi uma heroína, né? Porque ela trabalhava fora. E ela acabava deixando a babá conosco, né? Tomando de conta da gente. Mas, mesmo assim, ela foi uma heroína, porque ela conseguiu criar os filhos, educar os filhos, né? E direcionar todos nós para uma carreira de sucesso. Então, a vida escolar foi onde? Temos sucesso na vida. Bom, eu estudei, comecei a estudar no Instituto Mavis aqui, em Teresina. Comecei no Pinócio. Saudoso Instituto Mavis, né? Eu comecei no Pinócio, né? Pequenininho. Então, vamos voltar bem atrás. Muito tempo atrás. Comecei no Pinócio, ali no centro, né? Eu não sou péssimo no nome de rua, mas foi no Pinócio. Depois, nós nos mudamos aqui para o Jóquio e a nossa mãe nos matriculou no Instituto Mavis. Estava começando, né? Uma casinha ainda. Mas o Instituto Mavis foi uma escola muito boa, porque eles focavam na questão humana, né? Os estudantes do Mavis, vou até puxar assim a sardinha assim para o lado da professora Maria Odila, né? A nossa diretora. Sim. Ela, eu e o Vespasiano, então ela ensinava as crianças para serem seres humanos de sucesso. Já naquela época. Naquela época. Ela tinha uma visão... Hoje em dia, as escolas, elas estão muito mecânicas e formando pequenos robôs, né? Então, é uma pena que essa questão humanista não seja... Não se tenha foco na questão humanista. Você foi embora do Piauí, né? Isso. Que fase foi essa? Você saiu dos estudos, foi morar no Paraná? Isso. Na verdade, eu comecei a fazer letras e ciências contábeis aqui, né? Acabei fazendo contábeis porque eu tinha que fazer alguma coisa na faculdade, mas não sabia realmente o que eu queria, né? Bom, e aí resolvi ir para o Paraná, sair daqui, né? Eu tenho uns parentes lá e não, eu vou para o Paraná, vou ver o que acontece lá. Você tinha quantos anos? O EPG. Eu tinha por volta de 21 anos, 22 anos. Um jovem, chegar em uma terra distinta, diferente, novos desafios. Isso. Isso não te trouxe alguma sensação de medo? Tudo inesperado. Na verdade, eu aqui, eu estava muito frustrado, não sabia realmente o que eu queria da minha vida, né? E acabei indo para o Paraná para ver o que é que poderia acontecer. Sim. Mas sem nenhum plano definido, pré-definido. Eu fui aventurar, na verdade, né? Fiquei na casa de uns tios lá, eles me ajudaram muito, sou muito agradecido a esses meus tios, os meus primos, né? E me acolheram e me acolheram e acabaram forjando um pouco do que eu sou hoje também, elas deixaram muito, sou muito agradecido a eles. Contribuíram muito. Contribuíram muito. E lá você estudou e trabalhou? Lá eu, a princípio, só estudei. Só estudou. Eu transferi o curso para o EPG, de contábeis, e comecei a fazer alguns bicos, né? Na escola dos meus tios, mas sem um trabalho definido, né? Passatempo. No dia do Paraná você fez o quê? Voltou para o Piauí ou você foi para outro lugar? Então, do Paraná, nós tínhamos uma banda, né? Acabamos... Ah, você era músico? É, então, também, né? E daí nós acabamos tendo a oportunidade de tocar em vários lugares do Paraná, era uma banda muito boa, era a história do rock and roll. Então, a gente fazia um... Desde Buddy Holly até Oasis naquela época, né? Uma banda muito boa, meus primos são... O pai dos meus primos é inglês, né? Então, eles já têm aquela coisa da cultura britânica, da música, o que ajudou bastante. Então, era uma banda muito boa. E a gente já chegou a abrir shows do Paralamas, do... Olha! Da Rita Lee, então, nós abrimos shows, tocávamos em casas de show lotadas, né? Enfim, era uma vida glamurosa, né? Que bom! Aí você foi embora quando, do Paraná? Foi para Londres? Isso! Daí nós gravamos um CD demo, com música própria, em inglês, né? E fomos para a Inglaterra, para tocar na Inglaterra. Nós tínhamos empresário, tínhamos um estúdio em casa, bem profissional, né? E chegamos em Londres e começamos a procurar desenvolver a música lá, a música própria. Então, começamos a ensaiar em estúdios. Esperando que você já dominava a língua? Já dominava a língua por conta de demorar os meus primeiros ingleses antes. Ah, então isso já facilita bastante. Então, o inglês já vem na minha vida há muito tempo, né? Sim. Bom, eu não tinha fiz contábeis, né? Não tinha descoberto ainda essa... Não tinha explorado esse meu lado acadêmico, profissional. Eu fui mesmo lá pela música. Mas acabei arrumando empregos, né? Comecei com empregos bem manuais. É a história de todos estrangeiros que vai para a Europa, né? Eu acho que tem muita coisa para a gente conversar sobre essa tua experiência lá na Europa. Nós temos um quadro dentro do Líder Piauí, chamado Roda da Vida. Roda da Vida Oferecimento INEX Instituto Nacional de Excelência Humana Procurando um instituto de PNL? Venha para o INEX Roda da Vida é uma oportunidade que você tem de se autoavaliar hoje, né? Onde você vai verificar algumas áreas que você tem na sua vida e você vai se dar nota. Mas antes nós vamos para um pequeno intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta para comentar o resultado da tua Roda da Vida. Perfeito. Tá certo? Você que está nos acompanhando, continue com a gente. Daqui a pouco estou de volta aqui com a Roda da Vida do Ney. Continue com a gente. Dei. Legenda Adriana Zanotto